Box 53, urânio do Itaó, criador Cássio Souza Bononto, expositor Everson Luciano da Rosa, estabelecimento Cabanhas I, município de Anonvombo, Rio Grande do Sul, domador Cláudio dos Santos Facundes, o gilete Antonieto Rosa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Média da figura 5 Penalizado por reações e por antecipação ao comando Média da figura 5 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 Deu por esse lado Troca de lado Valendo Concluída a prova Média do bloco 53, 13, 528 Autorizado Média do bloco Em pista box 53, urânio do Itaúan Por desafio de Santa de Vigens em Lagrinha do Infinito Criador, Cárcio Souza Bonotto Expositor, Everson São Luciano da Rosa Estabelecimento, Cavanha Estrebeira Município de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul Tomador, Cláudio dos Santos Fagundes O ginente, Antonieto Rosa Média 13 Média 13 Deu notas do bloco 53, do Cavalo Zaino Notas do bloco 64, do Cavalo Baio Aplausos Aplausos Notas do bloco 53, do Cavalo Zaino Média do bloco 53, do Cavalo Baio Média do bloco 53, do Cavalo Baio